Agora falamos ontem sobre a situação dos bairros aqui na capital que ficaram sem água, cerca de 15 bairros aqui em Salvador, por conta de uma situação que aconteceu na Federação. Esse abastecimento voltou a ser normalizado. Em algumas regiões essa água já chegou, em outras ainda não. Lara vai atualizar pra gente esse assunto. Oi, Lara! Oi, Silvana! Exatamente. A gente fala aqui da rua Ferreira Santos, que fica na região conhecida como Alto da Bola, no bairro da Federação. Como você estava falando, o problema aconteceu nessa obra aqui, que está exatamente atrás de mim. Vocês estão vendo nas imagens agora de AC Ferreira. É uma obra de estabilização de encosta, mas um deslizamento de terra acabou causando um problema. A tubulação ficou sem sustentação e, por causa disso, foi interrompida uma linha, uma grande linha de fornecimento de água. Isso afetou 15 áreas de Salvador, inclusive essa aqui de onde a gente fala, o bairro da Federação. Eu já conversei com algumas pessoas que disseram que esse abastecimento de água está sendo retomado aos poucos, de forma gradativa. Conversei com o senhor dessa peixaria, o dono dessa peixaria aqui na Frite. Ele meio tímido, não quis aparecer, mas disse que a água já voltou, está caindo aos poucos. A gente sabe que em alguns locais aqui da Federação, essa água ainda não voltou, Silvana. Justamente também por conta do cuidado que eles estão tendo, que a Embasa está tendo, que a Sucópio está tendo em relação a essa obra, né? Para evitar um novo deslizamento de terra, para evitar que um novo problema ocorra. Então, a empresa informou que esse reabastecimento de água realmente ia ser retomado de forma gradativa. A gente vem chegando aqui, tem algumas pessoas, alguns moradores. Eu vou tentar conversar com eles, né? Saber como é que está na casa deles. Se essa água já voltou, como é que eles passaram esses últimos dias, quando esse abastecimento foi interrompido. Bom dia! Vou falar com o senhor. Como é que está na sua casa? A água já voltou? A água em minha casa está pingando por irresponsabilidade da Embasa. Porque eles não botam a empresa qualificada para fazer o serviço. Não voltou de vez, então, a água ainda? Não, não. Está pingando, está pingando. Quantos dias nessa situação? Ficou quantos dias sem água? Eu tenho quase cinco dias nessa situação. Eu não, a comunidade em peso. Por quê? Há irresponsabilidade da Embasa e da Prefeitura que não bota uma empresa terceirizada qualificada. Obrigada por falar com a gente. Vou saber aqui de outro morador rapidinho. Não quer aparecer, mas consegue me responder. Já voltou a água na sua casa? Não. Ainda não voltou? Já está caindo aos pouquinhos ou não voltou nada? Nada. Olha só, Silvana, então tem morador ainda da região dizendo que a água ainda não voltou a cair. Como eu falei, a empresa informou que esse reabastecimento de água vai ser retomado de forma gradativa. Segundo a Embasa também, quem tiver dificuldade pode solicitar a carro-pipa através do 0800 0555 195 e também atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br. Uma situação que a gente sabe que afeta diretamente, traz transtornos para várias pessoas, todas as pessoas que passam por essa situação dentro de casa. A gente sabe o transtorno que isso causa no início da manhã, ao longo do dia. A pessoa aqui quer cozinhar, quer se arrumar. Então a gente sabe que é uma situação realmente que a gente torce para que seja restabelecida e que esses moradores dessas 15 regiões, inclusive daqui de onde eu falo, do bairro da Federação, possam ter esse reabastecimento de água. Obrigada, Lara. É básico, é essencial, é aí obrigatório, né, gente? Serviço de saúde faz parte o abastecimento de água, o acesso à água potável, né? Então a gente vai acompanhar, claro, essas localidades, aonde essa água está voltando aí. Você que mora nessas regiões já sabe que pelo menos aos pouquinhos vai sendo retomada, como a Lara deu essa estimativa aí da própria Embasa. Então aos poucos essa água vai voltando. Para você, manda para mim a sua participação, 9986-0003. Onde você mora? Foi afetado por esse desabastecimento? Essa água já voltou? Quero saber também, hein? Então manda para cá, 9986-0003. Celular está na mão, esperando a sua mensagem.